Carolina é o homem dela E o Corinthians quer cair Jogo feio da peste que pelada Mas no fim o fogo sucumbiu Pelo menos antes era uns 4 a 3 As pipocada braba Agora o Flá tá festejando o gol na hora H Com o gatito procurando a orboleta no ar Será que o Certezas vai aguentar? Oh, maldade do zagueiro carolino Não dá O Léo Pereira tá ouvindo O homem broca e salva o jogo já no finalzinho Deixa o menino amando Oh, maldade do zagueiro carolino Não dá É um bequimbal, é mais ruivinho Que se joga e salva os gols Ele é o camisim Desce daí, passa nem um tiquim Fogo entrega sempre no final, bebê E também não tem paz Esse Corinthians E o Timão tomou do Santos e tá de lascar Nem assistiu e com o pé, mão com os três enviar Série A2 começa a se aproximar No combate lá do peixe com os magrim Foi pau e seu ambiente é marinho Só a âncora funciona no Timão, neguim Puxa esse time pro fundo até o fim O que faz, e o Timão tá perdidinho Já tá Com a corda bem no pescocinho Só toma no meio da boca toda vez assim Ai, o avião tá virando pintinho O que faz, e é Timão lá de mim Não dá Nem começou, já tá caindo Né, tem doida da louca com esses caras ruins Isso daí tá uma farra sem fim Acabou a farra A partir de 2024 acabou a farra Corinthians novamente protagonista Tchau 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 Tchau